Já tá sabendo, né? Domingo, dia 14 de junho, a partir do meio-dia, tem live da Grande Vale FM pra você. Vários artistas levando emoção, alegria pra sua casa e, isso mesmo, nesse isolamento social, a Grande Vale leva a alegria pra você. Grande Vale faz a festa live. Pode aguardar muitas emoções. Ah, aproveite, se inscreva aqui no nosso canal pra você acompanhar os vídeos do Grande Vale faz a festa. Dá saudade, não é? E também não se esqueça de clicar no sininho pra você ficar atualizado aqui com os vídeos. Conte com a gente! Olá, amigos da Grande Vale FM, aqui é o Ataíde, aqui é o Alexandre, mais um ano, estamos juntos. É verdade. Parabéns, Grande Vale FM, a toda a equipe e a produção, uma festa maravilhosa e é um honro poder participar mais no mundo com vocês. Tá nervoso, vai pescar, fica frio, não adianta, esquentar, eu quero ouvir. Tá nervoso, vai pescar, cabeça fria, bota as coisas no lugar, dinheiro pouco, tanta coisa pra pagar, desemplegado, doidinho pra trabalhar. Vila pra tudo, tem vila até pra lixar, isso aqui é um absurdo, desse jeito assim não dá. Tá nervoso, vai pescar, fica frio, não adianta, esquentar, tá nervoso, vai pescar, cabeça fria, bota as coisas no lugar. Tá nervoso, vai pescar, fica frio, não adianta, esquentar, fica frio, não adianta, esquentar, tá nervoso, vai pescar, cabeça fria, bota as coisas no lugar. Um grande abraço, eu sou o Gino. Um abração, bem chornado aqui, o Gino. Nós fazemos parte da equipe Grande Vale FM. Um abraço, eu sou o Gino. Agita aí, agita aí, agita aí. Agita aí, agita aí, agita aí. Agita aí, agita aí. Quero ver você gritando Gino, Gino vem aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri